e ora boas pessoal aqui em volta também estamos aqui em mais um vídeo e desta vez estamos aqui um videozinho de que? eu queria de earthstone pois é pessoal vocês disseram que queria um série de earthstone e eu estou aqui para ver se é mesmo verdade pessoal porque vocês também me disseram atrás earthstone e o primeiro video teve um feedback abaixo de normal portanto vamos lá ver neste videozinho pessoal eu vou aqui tentar desbloquear todas as classes porque eu ainda não tenho todas as classes mas pronto vamos escolher aqui sei lá o meio que foi que eu mais joguei como vocês veem então nível 11 o ar era até curto, enter mais ou menos como vocês veem o arlock também jogou um bocadito estou quase nível 3 pronto vamos escolher aqui tipo under e vamos desafiar por isto ou seja vou até fazer 3 joguinhos não sei se vai ficar o vídeo muito grande ou pequeno depende também mas é aqui que eu quero ver se vocês querem mesmo série ou ou seja só letra como quem diz pessoal porque vocês dizem não não trouxe 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 depois vão saber e afinal não se traz nada não é porque é que não se traz nada porque eu trago um videozinho e vocês dizem tipo não não ninguém vai ver isso depois deixa o pessoal assim um bocado um becos triste não é que que é isto look at the top 3 cards of the deck draw on and discard humm está fixe está exato está aqui humm tipo este fico com esta e meto uma ah não esta não dá para pôr ainda mas esta é bom pessoal hunter se repararem tem aqui alguns skills por exemplo todas as outras bestas que é tipo os animais que nós tínhamos humm fazem mais damage ou seja eu agora vou fazer assim meta kill e os uíste para atacar ali pão 2 de vida mas hunter como eu vos disse eu não tenho muita experiência ainda com hunter e por isso está bastante forte como vocês estão a ver pão e já fomos com os porcos ficou 2 de 2 faz o que? faz 3 damage a 2 inimigos random vão meter este que é para defender-nos pessoal aconselho vos chamo para utilizar cartas de tanto porque eles assim vocês salvaguardam o vosso herói tipo ele agora vai tirar um damage o que é que vai fazer? nada só que agora vai tentar usar esta isto é priest mas parece-me tipo paladin não sei porque mas parece-me spell damage pois mas eu vou meter isto não vou conseguir fazer nada mas vale eu meter esta aqui sim se ele me deixar atacar está fudido ele não vai conseguir atacar qualquer log pão mas agora o que é que ele vai fazer? exato não pode fazer nada tem aqui esta carta que tem tanto que muito provavelmente vai ser que eu vou utilizar não tenho mais nenhuma tem 1.4 damage ou enemy minion vou meter esta aqui tem de ser pessoal que é assim pelo menos protege-me que ele vai ter de atacar esta e ele atacar no esta fica vivo na minha foda-se mas eu depois utilizo esta e... o que é 7 de vida estou fudido eu mas ele não me matou pois porque aquela cara também tem pouco ataque ele agora atacando outra vez já becos porcos 3 3 tipo isto tipo isto para agora não está a ser muito difícil pessoal mas isto não quer dizer nada o jogo aqui a artstone é um jogo muito inconstante o que é foda-se meteu uma carta de tanto também duas cartas de tanto pô mas se ele aquela carta esta carta também é bastante fixe a carta do gajo acabou de utilizar dá 2 de vida agora ao herói dele vamos lá ver agora o que é que consigo fazer para aqui pois eu vou tentar utilizar esta primeiro se mandei 2 gajo dele com os porcos agora o que eu tenho de fazer vai ser exatamente eu já não tenho pontos para meter nada vou tocar este com este fico com este vive e uso isto eu acho que estamos a jogar bem e como eu vos disse também não tenho muita experiência ui que puta de carta eu não tenho muita experiência aqui com Hunter porque não é uma cena que eu utilizo muito acho que já deu para perceber isso agora uso isto uso isto uso isto já vamos deixar aqui o inimigo tipo com menos de 10 de vida já está a rasca se ele agora também tem aquela carta e vai nos tirar 9 só que não WTF não entendi para que é que ele usou ah 2 de ataque ok restaura 2 de vida restaura mais 2 de vida mas ele já está está fudido já WTF o que é 10 de ataque pessoal estão a brincar comigo ah deal 4 damage ah já foi já foi eu nem sei porque é que não vou meter isto para usar isto e ganhámos aqui o primeiro jogo muito facilmente pessoal aí está e já desbloqueámos agora Priest que eu também não tinha ah vocês contem tudo desbloqueado vamos ganhar aqui uma experiência ajeitosa aqui exatamente Priest Unlocker já temos 7 dos novos dos novos heróis outra coisa que eu queria falar pessoal Earthstone em principio em principio está quase a sair para open beta eu não me posso garantir isso mas acho que é definitivamente isso não é porque a Blizzard denunciou que ia sair e eu acho que ia sair dia 7 depois mudou para dia 9 ou se não mudou isto foi coisas que eu ouvi pessoal mudou para dia 9 e agora está aí dia 12 esperemos bem que sim pessoal porque eu quero que vocês todos possam jogar comigo e eu não posso adicionar a muita gente porque isto provavelmente tem um limite também ah mas ya espero que isto tenha open beta até porque o Nightmare e tudo que é jogar eu também to pensando fazer uma seriezinha aqui de duelas no отдstone não sei se vocês gostavam mas comentem ai e dizer também as vossas opiniões não é? e desculpem, outra coisa desculpem este buitar um bocado mais tarde por que basicamente o Thiago, o Nightmare e tudo que fomos sair e não deu tempo para gravar um vídeo ontem portanto vou gravar um vídeo hoje Deve sair lá para as 6 6 horas, digo eu 6, 6 e meio Não sei o que hoje está a sair Mas pronto, isso não importa Vamos aqui escolher agora o que é Warrior Vamos com outra classe diferente Vamos com o Warrior, por exemplo Contra Rogue Rogue é bastante difícil Eu curto bem Rogue no WoW em si Não sei como é que é o estilo de cartas aqui Nunca joguei contra um Rogue Vamos lá ver Valyria Eu aqui normalmente descarto cartas muito caras Tipo, esta carta aqui Mas eu não a vou descartar Vou ficar assim Apesar disto nos dois primeiros turnos ser uma merda Ou não Afinal só no primeiro turno Porque comecei isto Esta carta é mesmo fixe pessoal Eu gosto bastante Qual é que o skill dele faz? Give your hero Mais 4 damage This turn É bem bom até Pronto Exato E faço isto logo Até foi bom Ou se calhar não foi lá muito bom Não sei pessoal Esta carta aqui até É boete chata mesmo Oh my god Duas cartas destas perfeito Mas eu agora também não posso fazer nada Tipo, só posso Me desculpe Não dá mesmo uma crito que ele vai me tirar mais que dois Só se eu sair uma carta com charges Não saiu Não vai me tirar mais que dois Vai me tirar um Vou continuar com o skill Exato Agora sim Vou meter esta carta com tanto Só para ele não poder brincar Se ele quiser atacar aqui com o Raptor What the fuck Ei, que nojo Oh my god Vai me tirar a total agora Pão Estou a ver Estou a perceber mais ou menos como é que funciona Agora vou meter Este dá tanto Este tem charge Prontos Mas isto é bastante fixe Até Não sei se isto é uma carta Ou se é algum skill Deixa-me ver Exato É o skill dele Até é fixe Vejam Ele pode utilizar coisas ali Para usar os poisons Vocês não sei se sabem O que é Os poisons no wall Se está a brincar Os poisons são os que fazem O que faz o rogue ficar boy forte no wall E basicamente Aqui também tem isso Já está nice até Nunca tinha jogado contra nenhum rogue Mas parece que está boy de fixe Deixa-me ver Meter esta carta E agora mete o que é Mete o que é Mete o esta Não há má Não mete o esta então Vamos ver então o que é que ele faz agora Dele 3 damage Destruíram Está-me a ganhar Netidamente Que merda Agora meteu uma carta Que também tem tanto Exato Agora o que vai acontecer Vai ser Que eu Deixa-me ver aqui Esta custa 4 Tem charge Ei Esta é igual Pois é Vou-te meter esta Vou usar isto Vou matar isto O meu gajo Não meca os porcos Nada Mete o esta que tem charge Tir-lhe 5 de vida Pessoal O artstone Também Eu considero Que tem vários tipos De jogador Ou seja Vocês podem ser Boy de agressivos Pois podem ser Boy de passivos Ou podem ser neutros Eu acho que tanto Sou boy agressivo Como passivo Mas também Não me considero Muito bom Jogador de artstone Porque eu jogo Tipo Para o fã Não é E E Deixa-me cá ver Isto aqui tem O que é Primeiro Mete o isto Mete o isto Do charge Aquele Ainda tenho 4 Ainda posso Para mais alguma coisa Isto tem charge Mas isto tem Tanto É melhor Para esta Exatamente Temos ali Já um Tanto Temos a garantia Que ele Nos pode Atacar Com toda a Força Na próxima Ronda E já Passamos A estar A ganhar O jogo Mas ele Agora Vem nos Atacar Vem nos Matar Tipo Tudo Deal 1 Damage Destrói An enemy Card Ui Consegui tirar 1 Exato E agora Que Tem Nobre de vida Estamos com alguns Problemas sérios É que estas 2 cartas Têm charge Mas Não vai chegar Ele vai Ai Amém F*** Pessoal Estamos fudidos Pronto Mas Exato Vai ter de ser Vou ter de meter Estas 2 cartas E atacar Com cada uma delas Um cenas destes Exato Mesmo assim Ele vai nos Tirar 1 Já está E vamos rezar Para que ele Não tenha Uma carta De charge Mas tem E vai atacar O meu herói Exato Estamos com 3 de vida Tem outra de charge Ainda Vamos ficar Com 1 de vida Será que ele não consegue Fazer mais nada Agora Temos de ter Muita sorte Deal 3 damage Esta está Logo 3 damage Agora Estou fudido Exatamente Estou fudido O que eu vou Estou de fazer Pessoal Vai ser Também isto Tem tudo a ver Com a sorte Não é Droga Card Mas Depois Também Tenho mana Para meter A carta Vou Tentar De alisar Escudo E Em vez de Atacar A ele Vou Tentar Estes Monstros Yep Vai ter De ser Sei que vou Perder os meus Dois Pessoal Mas Pois Cagam nisso Eu vou Perder A mesma Porque Ele agora Ataca Com estes Dois O pucks E ataca Aquela Gaj Já Fui Já Foi Mal Foi Boca De mal Jogado Por Minha Parte Mas Eu acho Que Ele Também Tem Sorte Mas Lá Está Como Digo Os meus Favoritos Em Principio São Maig E Hunter Mas Apesar De ter Jogado Já Bastante Com a hora Porque Eu gosto Bastante Com a hora No WoW Não Me Satisfez Assim Muito Aqui Vamos Agora Aqui Jogar A mesma Contra Rogue Porque Eu já Disse Quero Desplicar Os Bonecos Todos As Portagens Todas Neste Vídeo Portanto Não importa Pessoal Se o vídeo Ficar de Meia Hora Vai Ficar de Meia Hora Não é Segui-me Logo Aqui Gando Carta A Fireball Vejam Bem Aqui 6 Damage Destrói A Pony Do A Pony Exato Isto Não é Muito Util Para Certo Esta Carta Mas Pronto É Uma Carta Boa Para Custar 2 De mana Foda Se Não nos vê Aquela Merda Para Summon Olha Perfeita Esta Carta É Boa De boa Pessoal Vejam Bem Isto No Inicio Do Jogo É Boa Bom O Que É Que Eles Podem Fazer Isto Não Tem Ataque Mas Certo Para Defenderem Entendem Se Eles Tiverem Agora Meu Amigo Que Puta De Carta No Inicio Não Esta Carta Aqui É Que Metem Nois Mim Do Caralho Porque Fazem-me Chegar Esta Mana Para Nada Exato Já Eliminou Um Dos Meus Tantos Mas Agora Também Quando For A Porta Vou Por Aquilo Não Este Aqui Exatamente O Ele Vai Fazer Equipa Da Agar Vou Meter Este Menino A Seguir Exato Acho Que Este Menino Era Uma Boa Escolha Este Menino E Aquilo E Este E Este Que A Arma Já Foi Com Esporcos Prontos Pessoal Eu Não 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 Me Se Explicar Muito Bem A Cena De Spoils Antes Vocês Viram Que Eu Estava A Falar A Bocado Mas Não Me Se Explicar Muito Bem Vamos Cá Ver Agora O que É Que Temos Charge Ali Naquele Que É Bom Portanto Vamos Meter Isto Vamos Atacar Com Isto Aquilo E Agora Vamos Dar O Ataco Todo Aqui Pucks Pucks E Tiramos O Damage Já Deixamos O Atversário Metade Vida Eu Não Percebo Esta cena Faz Dois Damages Mas Como É Que Ele Escolhe O O Gajinho Para O Onde Fazer Dois Damages Eu Não Percebo Isto Prontos Isto Aqui Faz 6 Damages Vai Já Direto Agora Mando Isto Também Ataco Com Este Já Está A 5 De Vida Pessoal Está Praticamente Às Partas Da Morte Como É Ele Que Tem Meter Faz Ideia Restore For All Characters Tanto Engage Tem Tanto Isto Não Hum Deixem-me Cá Ver Posso Utilizar Isto E Drone Vida Utilizar Isto E Frisar Os Inemigos Também Se Eles Me Atacarem Só Me Me Arrebentam Com Aquela Carta Destroy An A Sério Exato Deadly Poison Assim Já Me Fica A Tirar Totten A Carta Dele Vejam Bem Não Estou A Gostar Muito Que Ele Está Agora A Pegar No Jogo Pessoal Mesmo Tando Ali Com Pouca Vida Acabou Ganhámos O Jogo Pessoal Tem Mas É Despechar Isto Também Aí Está Vejam Bem Aqui Com O May Que Foi Memo Bué Fácil Também A Minha Classe Favorita Não É Se Caral Que Já Jogo Melhor Com Me Não Sei Temos O Rogue Agora Só Nos Falta Mais Um Que Já Nem Sei Quem É Mas Vamos A ver Não Se Preocupem Que Que É O Paladin Siga E Aí Está E Abunda Mesmo Com Make Não Sei Se O Moça Fala Muito Bem Depois Tenho De Experimentar Os Outros Tipo Paladin E Isso Porque Ainda Não Experimentei Não É Frostbolt É Bem Bom Carta X Não Vou Trocar Nada Esta Carta Eu Gosto Bem Mirror Image Para Quem Sabe O Make Memo No Tem Mirror Image E É Um Skill Tipo Altamente Porque Se O Mundo É Boa Gente Igual E Eles Não Sabem Quem Atacar E É Basicamente O Ele Faz Aqui Também No Jogo Mas Prontos Uma Maneira Um Bocadito Diferente Prontos End of Third Eu Não Se Se O Video Está A Ficar Muito Grande Se Tiver Peço Desculpa Mas Eu Acho Que A Deve Enquanto Mesmo Uma Carta Dejeito Um Frost Pou De Talim Pambas E Vocês Dizem Ah Estás A Desperdiço Ao Freeze É Verdade Mas A Minha Estou A Utilizar Por Causa Da Damage E Não Por Causa Da Da Freeze Exatamente Vamos Ver Uma Carta Fixe Não 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 Mas Temos Aqui Draw Duas Cartas Vai ser Que Eu Vou Usar Axelish Valor Agora 2 Damage De Certeza Já Compensou Comensou Nitidamente Agora Vou Usar Isto Vou Usar Os Arcade Missiles Pumas 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 Ou Seja Uma Das Cartas Dele Já Foi Já Não Vai Conseguir Atacar Com Aquela E Ina Por Cima Perdeu Um De Ataque Que Era Passivo De Outra Carta Não Se Se Vos Consigam Mostrar Vossas Passando Aqui Dá Para Ver Jogadas Tipo O que É Que Nós Fizemos Também Só Estou Dizer Isto Porque Vocês Podiam Não Saber Ou De Certeza Que Não Sabiam Não Pronto Vamos Aqui Jogar Ali Jogar Isto Aqui Pah Mas Não Fez Muita Diferença Pensava Que Ele Fosse Atacar Este Mas Prontos Vamos Levar Agora Aqui 4 Damage Mas Também Não Vai Fazer Mais Nada Ai Estou Passivo De Ele Estou Até Altamente Paladinho Mas Vamos Lá Ver Eu Vou Agora Aqui Sujeitar Me A Levar Aqui Um Damage Bruto Mas Também Não Podia Meter A Carta De Tanto Que Por Ser Igual Mas Agora Já Vou Poder A Seis De Vida Puta Que Pariu Pessoal Gasta 2 De Mano Restaura Seis De Vida O Atmos Prime Give Minim What the fuck Que Que É O Shield Que Shield Faz Ah É Mão Shield No Hum Dá Para Atacar Ok Deixa Vamos Ver Se Temos Algum Com Bajor In Não Temos Vamos Ter De Meter Esta Carta Contando Se Ele Nos Atacar Esta Vai Perder Tipo É Carta Vai Ter De Gastar Pai Três Cartas Para Umas Como eu disse Mas vai Conseguir Atacar Nos Estamos A Perder Contra O Paladino É Verdade Ele Vai Meter Outro Agora Ainda Outro Aí Tenho Cheio Uma Carta Que Dei Para Limpar Todos Pessoal Isso Mesmo Me Parece O Bisto Filhota Pessoal Esta Carta É Awesome Simplesmente Awesome Ele Agora Vai Meter E Vai Fazer Uma Demagita Mas Ele Já Podia Ter Acabado Com O Uma Carta Que Tenha Tanto Mas Vai Ter De Ser Tipo Meto Isto Ali Fica Um De Vida Tá Com Isto Vamos Ter Mirar E Mages Agora Para Defender Está Correu Um Bocado Mal Este Jogo Pessoal Ou Então Paladino É Boa Do Pé E Eu Não Sabia Disso Já Não Consegui Tirar Ali Um Vai Meter Outro Filha Da Puta Que Nois Do Caralho Pessoal Vamos Ver Exato Vou Meter Este Meto Este Meto Este Dou Vida Aqui Ao Nosso Herói E Ataca Ali Porque Também Não Adianta Pessoal Isto Só Tira Um Damage Não Adianta Vou Atacar Aquele Que Está Ali A Dois E No Puta Que Pariu E Ele Dois Damage Vai Fucking God Muito Provavelmente Já vamos Perder Yep Quase Certeza Porque Estamos Com Pouquíssimas Cartas Mas O Que Nós Podemos Fazer Agora É Tipo Somos Isto Metemos Isto Que É Muito Bom Atacamos Com Isto Aquilo Vamos Atacar Agora Mesmo Assim Vai Ficar A Vinte A Nós Estamos A Nove Mas Tudo Pode Acontecer Mas Ele Agora Acaba Com O Jogo Agora De Certeza Porque Nós Não Temos Cartas De Tanto E Ele É Tipo A Estar La Vista Nem Era Preciso Atacar Com Aquela Só Taca Com Aquela Carta Que Tem Do Lado Esquerdo Mas Está Freeze Mas Vai Acabar Com O Jogo Não Vai Acabar Nas Turno Lá Está Draw Duas Cards Deixem Ver Não Foi Muito Mal Outra Aí Está Estamos A Conseguir Recuperar Um Bocadinho Mesmo Assim Pessoal Olhem Para O Número De Cartas Que Ele Tem Ele Vai Acabar Com O Jogo Agora De Certeza Pois Bem Já Está Foi Muito Complicado Este Jogo Não Consegui Fazer Nada E Se Vai Sedanter Contra Paladin É Capaz Somos Capaz De Conseguir Agora Vamos Lá Ver Também Tem Ali 80 Moedas Para Quem Não Sabe Cada 100 Moedas Conseguem Comprar Um Baralho Que Vêm 5 Cartas Acho Que São 5 Cartas O Que Está A Brincar Com Comigo Pessoal Como Digo Aconselho Para Excluírem As Cartas Que Têm Muita Mana Porque Elas Voltam Aqui Para Baralho E Vão Cheir Outra Vez Mas Já Foi Melhor A Troca Foi Boa Até Porque Senão Vocês Não Têm Cartas Para Jogar No Inicio Entendem Look At The Dobe 3 Cartas Of The Deck Exato Isto Isto É Fiche Bozaron Isto Uma Carta Fiche Esta Yep Também Estas Cartas São Boas Porque Ser Para Vocês Terem Uma Mão De Cartas Melhor Como Quem Diste Aí O Geijo Vai Usar Uma Senhora Brutal Memo 3 De Attack Hum Vamos Lá Ver Isto Agora Estamos Com Problema Técnico Não Vou Tentar Um Por Um Vai Ter De Ser Vai Ter De Ser Bem Tentar Este Aqui O Hortstone As Vezes É Um Jogo De Decisões Pessoal Ou Seja Vocês Podem Pensar Que Estão A Fazer Alta Cena E Estão A Testar O Jogo Mas Pronto Ele Agora Vai Me Tirar 2 De Vida Exato Vamos Lá Ver Temos 3 Podemos Pôr Esta Aqui Que É Boa Boa Aquilo Agora Se Nos Ataca Está Fodido Não Já Fomos Caralho Bem Feito Tem Uma Inteligência Artificial Acho Que É Assim Que Se Chama Inteligência Artificial Há Uma Merda Assim No Género Pronto Vamos Ver O Que É Que Ele Vá Fazer Pô Os Bellocsport Agora O Herói Ataca Nosso Herói O Que Bala É Que Está A Fazer Pouca Damage Ainda Pã Mas Mais Um Foda Que Puta De No Nojo Deixa Me ver Vou Tente Meter Isto Atacar Com Isto E Atacar Isto Aqui Não Está Correndo Tão Mal Como A bocado Vamos Lá ver O que É Que Ele Vai Fazer Foda Está Sempre A Meter Bestas Daquelas Que Nojo Do Caralho Pessoal Porquê Que Eu Digo Que Nojo Porque Ele Metendo Bestas Daquelas E Ele Tira Log Damage No Inicio Mal Mal Invoca A Carta Deal Dois Damage Hum Ter Estas Aqui Cinco Depois Meto Isto Dois Damage Aqui É Que Compensa Mais Fazer Dois Damage Pode Ser Isto Aqui Se Que Eu Pensava Mais Mandar Para O Herói Dele Mas Não Importa Ei Ora Foda Mas Qual A vida Que Tem Aquele Geist Tem 5 Vou Esperar Aquele Ataco No Outro Geist Exato Vai Ser Mesmo Vou Jogar Agora Isto Aqui Jogo Isto Para Mais Uma Carta Qual Vamos Escolher Agora Hum 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 Escolher Esta Agora Não Vou Atacar Não É Porque Se Não Posso Atacar Ele Vai Caralho Não Mesmo Ataco Hasta Fico Lá Com a Minha Carta Reinida Este Jogo Esta Carta Também Altamente Give Minion Divination Shield Um Bocado Desperdício Porque Aquela Carta Não Tem Tanto Eu Não Preciso Atacar Aquela Carta Para Nada Give Friendly Viste Mas Não A Viste É Esse Problema Spell Damage Mas Se É Um Guerreiro Também Não Vai Fazer Diferença Vou Meter Esta Que Se Foda E Agora Meto Uma Destas Amando Isto Vou Meter Uma Destas Estive É Capaz De Ser Melhor Pessoal Porque Ele Agora Também No Próximo Turno Não Vai Ter Muito Que Fazer Ah Está Ela Ataca Foi Estupidez Ela Atacar Aquela Ah Mas Como Tinha Divination Shield Não Perdeu O Bid Isso Foi Bom Aquela Carta É Boa Mas Eu Fiquei Com Duas Cartas Vivas Pois É Filhote Agora Meto Isto Vai Dar Ali Aquela Não Dá Nada Não Dá Nada Sei Lá Agora Meto Outra Carta Ou Vou Atacar Com Isto Aqui Pombas Exato Dá 7 Vidas Pessoal E Eu Acho Que A Vitória Já Não Deve Escapar Não Sei Mas Vamos Aqui Também Manda Foguetes Já Sabem Como É O Cenário Ei Foda-se Ele Jogou Bem Agora A cena De Utilizar O Dimination Shield Da Lissa Fogo O que é que eu posso jogar Posso jogar Esta carta Aqui Tão E Atacar Com isto Aqui Lvi Agora Não adianta Atacar Porque senão Vou perder Cartas Estupidamente Pronto E ele Tocou Portinho O Dimination Shield Ai Que estupidas Do caralho Eu não percebo Tem mas é boé Cartas Que recuperam Vida Sempre Ali Sempre A vi Cartas Toc Zac Zac Repra a vida Sempre Ai Do caralho Meto Esta Esta Ataque Com esta Merda Esputo Aqui Para Eu Penso Aqui Vamos Atacar Com Outra Indo Ao caralho Vamos É Assim Pax Fica Aonde Vida Pelo Menos O que A 7 De Ataque O Ótimo Esprime Não 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 Se vai Perder Outra Vez Pessoal Ah Foi Otário Pfff Sete Ataque E vai Atacar O meu Gajo Que Nem Tem Tanto Mas Lá Está E Eu Acho Que Este Jogo Está Muito Bem Feito Nos Aspectos E Depois Noutros Aspectos Está A Mal Ter Isso Mas Prontos De Dois Damage Foda-se Que Nojo Vai Meter Outra Carta Daqueles Filha Da Puta Era Vira Agora Uma Carta Que Tivesse 6 De Ataque Com No chat Já Para Acabar Com Esta Merda Mas Não Vem Vem Isto Carta De Merda Foda-se Os gajos Também Estão Sem Cartas Na Mão E Todas As Cartas Que Têm São Fraquinhas Menos Aquela Da Espingarda Mas Está Sempre A Pua Sempre A Pua Quanto Mata Só Com Estas Cartas De Merda Meu Turno Outra Vez Uma Carta Boa Tanto Foda-se Não Posso Fazer Mais Nada Mas Temos De Soberber A Mais Uma Ronda Vamos Ver Se Conseguimos Em Por Cípio Conseguimos Mas Também Não Tem Cartas Exato Ganhamos O Jogo Pessoal Ganhamos O Jogo Ganhamos O Jogo Acabou Fechou O Tacho Ganhamos O Jogo Ganhamos O Jogo Bem Aqui Pessoal 3 2 1 POMBAS Aí De Meia Hora Para Aí Se Calhar Digo Eu Mas Espero Que Vocês Tenham Gostado E Aqui É Que Nós Vão Vemos Se Querem Hora De Sona Não Não Iblipa Assim Que Cara Podre Que Cara Podre Que Acontecemos Unlock Abri Hero Vamos Então Abrir Um Pack E Tudo Neste Video Também Temos Já Os Heróis Todos Ganhamos Cartas Especiais Panther Que Depois Já Temos Aqui Isto E Vamos Agora Aproveitar Para Ir A Open Packs Não É Open Packs Nada Primeiro Temos De Ir A Shop Eu Quase Tenho Dinheiro Para Dois Pessoal Só Fazer A Missão Do Dia Que Já Mostro Onde É Que Vocês Vem Se Eu souber A Missão Do Dia Tipo Aqui Exato Estão Aqui As Missões Vem Ganhar Dois Jogos Com O Paladin No Warrior Ganhar Três Jogos Com Qualquer Classe E Ganhar Dois Jogos Com Druid Ou Rogue Mas Fazendo Isto Ganham As Respetivas Moedas Que Diz Aqui Em Cima 40 40 40 E Depois Podem Fazer Open Packs Como Vou Fazer Agora E Vamos Lá Ver É Só Pegarem As Cartas Deitam Aqui No Meio Estabros Se Estas Cartas Todas Vocês O Que Eu Casto A Spell E Gain É Bom Até Para Mage E Sim Aqui Esta Carta Para Rogue Não Foi Mal Pessoal Não Foi Mal Mas É Isso Pessoal Espertem Um Estado Se Gostarem Já Sabem Não Se Se Querem Abalear O Vídeo Com O Vosso Maravilhoso Like Favoritar Também Partilhar Com Vossos Amigos Nas Reds Sociais Facebook Skype E Essas Vídeo 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 E aí